Boa tarde, crianças! Tudo bem? Mais uma aulinha de hoje. Hoje é dia 10 do 9, quinta-feira. Vocês lembram que ontem a Tia Tati contou pra vocês a história do circo, sobre os profissionais que trabalham no circo? Lembra? Tem o malabarista, o trapezista, o mágico, o palhaço. E agora a Tia Tati ontem teve uma aulinha com um mágico. E a tia vai fazer uma mágica pra vocês. E a nossa atividade se chama ditado mágico. Isso mesmo, vocês vão fazer no caderninho quadriculado. Aquele que é cheio de quadradinhos, de matemática. Vocês vão escrever ditado mágico e vão fazer seis bolinhas. As bolinhas do malabarista, que ontem nós brincamos. Então, peguei as minhas ferramentas para magia. Isso mesmo. Ontem eu conheci um mágico e ele me ensinou a fazer uma mágica muito legal. Bom, é a mágica desse papelzinho. Usando esse papelzinho e esse líquido mágico vai aparecer um número. Vocês acreditam? Então, vamos lá? Vamos lá. Olha, fiz a mágica e apareceu esse número. Qual será esse número? Coloquem aí na bolinha. Vamos lá? Olha lá. Muito bem. Deixei esse número aqui encharcado. Próximo número. Próximo número. Tchan, 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 tchan. Sete e cinco. Setenta e cinco. Olha lá. Vamos para o próximo. Olha que número apareceu. Seis e nove. Muito bem. Próxima magia. Vamos lá. Vamos lá, papelzinho. Vou fazer desse lado. Opa. Tá aparecendo alguma coisa aí? Olha. Tô vendo. Tá aparecendo? Vou mais uma vez. Vou ver se aparece mais um pouquinho. Opa. E agora? Será que apareceu? Que número que apareceu? Ah, olha a minha magia. Tô ficando craque nessa mágica. Olha lá. Cinco, sete. Cinquenta e sete. Muito bem. Depois que nós fizemos a magia, vamos fazer um ditado. Normal. Nada de magia mais. Depois vocês vão fazer essa magia que a Tia Tati ensinou aí na casa de vocês. Tá bom? Vamos lá. Pode ser com números, com letras, com palavras. E também com algumas figuras, alguns desenhos. Tá bom? Então, vamos ao que interessa. Ditado. Vocês vão fazer dez bolinhas na outra folha, no nosso caderninho quadriculado. E vai começar o ditado. A Tia Tati vai falar o número e vocês vão escrever na primeira bolinha. Isso. Muito bem. Vamos lá, então. Primeira bolinha. Pode escolher qualquer bolinha aí. Tá bom? Vou falar o primeiro número. Cinquenta e cinco. Cinco, cinco. Cinquenta e cinco. Vamos lá? Próxima bolinha. Se, senta. Seis, zero. Se, senta. Vamos lá? Vou acelerar, hein? Terceira bolinha. Pode escolher qualquer bolinha daí. Sete e um. Setenta e um. Sete e um. Setenta e um. Próxima bolinha. Vinte e cinco. Dois, cinco. Vinte e cinco. Estão conseguindo? Próxima. Oitenta. Oito, zero. Oitenta, oito, zero. Pronto? Próxima. Quarenta e sete. Quatro, sete. Quarenta e sete. Quatro, sete. Próxima bolinha. Se, senta e sete. Seis, sete. Sessenta e sete. Seis e sete. Próxima. Setenta e oito. Setenta e oito. Sete e oito. Setenta e oito. Sete e oito. Está terminando. Número nove. Isso é fácil, hein? Nove. Número nove. Número nove. E a última bolinha. Número trinta e três. Três, três. Trinta e três. Três, três. Muito bem! Depois que nós fizermos esse ditado, nós vamos pintar alguns números pegando lápis de cor vermelho. O número que a Tati for falar. Vamos lá? Todos com lápis de cor vermelho na mão. Vamos pintar o número de vermelho. Sessenta. Seis, zero. Sessenta. Sessenta e sete. Seis, sete. Pintar de vermelho. Próximo número que vocês vão pintar. Só que agora nós vamos mudar de cor para a cor azul. Vamos mudar de cor. Cor azul. Todo mundo com lápis azul? Vamos pintar o número. Oitenta. Oito, zero. Lápis azul. Número oitenta. Oito, zero. Número oitenta, oito, zero. Vamos pintar também de azul o número setenta e um. Sete, um. Vamos pintar de azul. Setenta e um. Sete, um. Já pintaram? Então, agora, na aula de filosofia, nós vamos falar sobre sentimentos. Gavetinhas. Isso mesmo. Vocês sabiam que dentro aqui tem várias gavetinhas? Isso. Quando eu fico triste, eu abro a gavetinha da tristeza. Quando eu fico alegre e feliz, abro a gavetinha da alegria. Quando eu fico bravo, porque eu não ganhei em alguma coisa, que a mamãe falou, mais tarde eu te dou, eu abro a gavetinha da bravesa. E também tem uma gavetinha muito importante, é a paciência e calma. Tem que ter calma, tem que ter muita paciência, respeitar os amigos, as opiniões. Isso mesmo. Então, eu trouxe aqui a minha gavetinha. Essa aqui é a minha gavetinha. Vou abri-la. Opa! Vamos ver o que tem dentro dela. Uh, meu Deus! Olha! Brava! Mas hoje eu não estou muito brava, não. Vamos ver outra? Olha! Abri outra. Apareceu o coração de amor. Amor à profissão. Que eu dou aula para vocês, gosto muito. Amor à família, aos amigos. E também tem uma outra aqui, junto com amor. Paciência e calma. Nós temos que ter paciência e calma hoje em dia para tudo. Então, agora é com vocês. Vocês vão desenhar as gavetinhas de vocês na página da nossa pochila 249 do terceiro bimestre. Vamos lá? Agora, nós vamos fazer um ditado de figuras. Isso mesmo, no caderno de pauta verde. Aquele que tem um monte de linha verde. É isso aí. Vocês vão escrever ditado de figuras, colocar a data de hoje, que hoje é dia 10 do 9. E numerar, colocar os números de 1 a 14 nas linhas verdes. Isso aí. Vamos começar? Atenção! A tia Tati vai mostrar a figura. E na figura tem a primeira letra dessa palavra. Ou do seu objeto, ou do animal, ou da fruta, ou da comida. Ok? Vocês vão pensar aí. Escrever do jeitinho que vocês sabem. Ai, tia, eu comi a letra. Hum, tá com fome? Não tomou lanche? Não tem problema. Ai, tia, eu coloquei letrinha a mais. É assim mesmo. Nós estamos aprendendo. Alfabetização. Vamos lá? Então, vamos lá. Número 1. Primeira figura. Não vou falar o que é. Vocês podem falar aí na casa de vocês, na cabecinha de vocês. Começa com a letra O. Escrevam aí, no número 1, essa figura. Podem falar aí na casinha de vocês, essa palavra. E vocês vão escrevendo. Assim fica fácil. Número 2. Começa com a letra B. O som do B é B. O som do B é BAM. Quem é esse animal que vive no mar, hein? Falem aí o nome dele na casa de vocês e vai escutando o somzinho de cada letra. É assim que nós aprendemos. Escutar o som. Quem é esse animal que vive no mar, ele é muito grande. E se eu fizer só o som? Será que vocês conseguem? B, A, L, E, I, A. E agora, hein? B, A, L, E, I, A. Quem será que acertou esse nome desse bichinho? Vamos lá ver. Baleia. Será que alguém comeu uma letrinha e ficou com fome? Olhem aí no caderninho de vocês. Baleia. Esse é o número 2. Vamos lá para o 3. Que figura é essa? 3. Eu uso para brincar em alguns jogos. Ele começa com a letra D. E o som do D é D. D. E se eu fizer só os sons das letras? Será que vocês conseguem escrever? Vamos lá. D, A, D, O. D, A, D, O. Será que alguém acertou? D, A, D, O. D, A, D, O. Olhem lá. Como se escreve a palavra. D, A, D, O. Muito bem. Esse é o número três. Dado. Três. Dado. Vamos para o quatro? Quatro. Quem será esse bichinho? Olha, tem gente que tem medo desse bichinho. Ele começa com a letra R. Olha o som do R. Se eu fizer o som, será que vocês conseguem escrever? Vamos lá. R. A. T. O. R. A. T. O. Que palavra que formou? Vamos ver? R. A. T. O. Número quatro. R. A. T. R. A. T. O. R. A. T. O. Muito bem. Vamos para o número cinco? Olha que lindo. É bem fofinho. Ele faz miau. Que coisa linda, hein? Ele começa com a letra G. 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 Vamos lá. G. 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 Gato. Vamos lá? Vamos ver? Número cinco. Gato. Quem é esse bichinho aqui que vive no rio? É um... Olha a letrinha aí, letra S. Se eu fizer só os sonzinhos, vamos ver? S, A, P, O. S, A, P, O. S, A, P, O. Vamos ver? Sapo. Olha lá como se escreve a palavra sapo. S, A, S, A. P, O, P. S, A, P, O. Muito bem. Número 7. Vamos lá? Ih, esse aqui é um pouco difícil, hein? Vamos escutar os sons. A tia vai ajudar. Começa com a letra A. A. Qual é essa figura? Essa figura também às vezes dá frutos. Começa com a letra A. Será que alguém vai comer aí alguma letrinha que está com fome? Vou fazer os sons, hein? A, R, V, O, R, E. Vamos de novo? A, R, V, O, R, E. Árvore. Será que alguém comeu letra? A, R, V, O, R, V, O, R, V, O, R, E. Olha lá. E tem um acento agudo no A. Uma presilhinha. Essa palavra não é para vocês. A tia ainda não tinha dado essa no ditado. Árvore. É difícil mesmo. Árvore. Mas nós estamos aprendendo. Número 8. Vamos lá. Opa, caiu a... 8. Ih, esse animalzinho aqui. Vocês já conhecem ele, hein? Olha, começa com a letra M, ó. Três perninhas aqui do lado da boca. Vamos lá? Vou fazer o som. Macaco. M, A, C, 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 O. Macaco. Como que se escreve macaco? Vamos ver? Olha lá. Número 8. Número 8. Letra M com A vira ma. C com A vira ca. C com O juntou e virou co. Macaco. Macaco. Número 8 Número 9 Ih, essa daqui também é um pouco difícil, hein? Vamos lá O que vocês estão vendo? Ela fica às vezes na árvore, né? Ela é presa na árvore Quando bate o vento, sai voando por aí É uma... Começa com a letra F Que sai a fumacinha, lembram? Vou fazer só os sons O L Não tem som A De novo O L Não tem som A Qual é a letra que não tem som? Lembram dela? Que ela tomou um susto E ficou sem falar Folha Olha como se escreve Folha F O L H Que não tem som E o A Folha Folha Será que alguém acertou? Ou comeram alguma letrinha que estão com fome? Ou colocar uma letrinha a mais? Trocaram de letras? É assim mesmo Vamos lá Nove Dez Olha Que que é isso, hein? Eu uso pra tomar Chá Tomar café Que objeto é esse? Começa com a letra X E o som dos X é Chá 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 Chí Chá Chá Chí Chá Chá Chí Chá Chá Vamos ver? Olha lá como se escreve Chí Chá Chá Chí Chí Xícara. 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 Vamos lá? Xícara. Olha, que esse animal aqui tem um bocão enorme. Não é tubarão não, hein? Ele é verde, vivi na lagoa. Também, às vezes. Quem será? Começa com J. Olha lá. Com acento fica É. Vamos ver? Olha lá como se escreve. J-A-C-A-R-E. Com acento prisilinha vira É. Jacaré. E aí, estão conseguindo? Doze. Vamos lá. E esse é difícil, hein? Será? Brilha lá no céu. Brilha, brilha. Quem brilha lá no céu? Começa com a letra E. Vou fazer os sons. E-S-T-A. R-E-L-A. Estrela. De novo. E-S-T-A. R-E-L-A. Estrela. Vamos ver? Olha que difícil. Será que acertaram? Ai, tia, tem umas palavras difíceis hoje. Conseguiram? Vamos para o número treze? Vamos lá. Treze. Olha que bichinho bonitinho. Alguém já viu esse bicho? Ele é branco e preto, ou preto e branco. Vamos lá. Ele começa com a letra Z. Z. E-B-R-A. De novo. Z-E-B-R-A. Z-E-B-A. Vamos lá. É difícil. Quem está conseguindo ouvir os sonzinhos, conseguem fazer. Tem que identificar os sonzinhos. Depois eu vou mandar uma música para vocês dos sonzinhos. Para vocês irem treinando os sons. Num videozinho. Aí vocês vão cantando, vocês vão ficar craques nos sons. Z-E-B-R-A. Z-E-B-R-A. Zebra. Z-E-B-R-A. E número 14. Vamos lá. E último. Ah, esse acho que é fácil. Quem já foi passear? Eu já fui. Começa com a letra N. Duas perninhas. A gente coloca na boca, assim, do ladinho da boca. N-A-V-I-O. 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 Vamos ver. Última palavrinha. Muito bem. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma brincadeira. O que é, o que é. Só que o que é, o que é, o que é, bem diferente. Gente, as crianças escreveram essas palavrinhas na folha. Em duas folhas. Recortaram e espalharam pela sua casa ou por onde estão tendo aula. Na cozinha, na sala, no quarto. E agora, tia Cátia, preparados? O que é, o que é, o que é, eu uso no futebol. Que objeto que será? Eu uso, eu jogo esse objeto no futebol. Também posso jogar no vôlei. Olha! O que é, o que é? É de comer. Eu adoro comer. Eu coloco na panela, ela é amarelinha, quando pula, fica branquinha. Quem é? E eu posso comer no cinema, assistindo filme. Olha! A cor, eu adoro, eu adoro quando eu vou nas peças de aniversário. Sempre tem esse objeto nas peças de aniversário. Ele pode ser colorido, pode ser de tema, pode estar escrito parabéns. O que será que é, hein? Ah, e também eu posso ir voando nele. Mas é um outro, né? Mas eu posso ir voando. Qual será? É um balão. A mamãe usa na cozinha para fazer comida. O que será, hein? Olha! Tia Cátia já me mostrou rapidinho esse, hein? Isso aí, Laí, Gigi! Panela, panela, panela. Olha, má, muito bem! Parabéns, Cris. Eu adoro comer na praia. Ah, é difícil esse, hein? Eu adoro comer ele na praia. E ele é de polvilho. Ah, isso é difícil. Não! Não é bolacha. É biscoito. Já comeram biscoito de polvilho? Isso é difícil. Isso! Biscoito. Muito. Ah, esse vocês vão acertar. Ela é redondinha e também às vezes tem compridinha. E ela é recheada. Pode ser de morango, de chocolate. Hum! O que será, hein? Bolacha. Isso aí! Bolacha. Isso! Parabéns! Eu uso pra passar no machucado. Às vezes quando eu machuco, ai, bati, eu passo esse negócio aí. O que que é, hein? Começa com a letra P. O som é pan. Não é pano, não. Parece um, ai, um liquidozinho assim. Eu abro a tampinha e passo. Não é pano. Pomada. Muito bem. E a última. Mamãe usa pra limpar a casa. É um... Pano. Muito bem. P-A-N-O. Pano. Então, até a próxima segunda. Tchau, tchau, criança. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.